ae galerinha do canal do bema estamos aqui na topcar na rua lajada 845 canal vamos fazer a troca de óleo do nosso uptsi já está subindo, capozinho aberto e a gurizada vai botar a mão na massa e eu peço para vocês estarem se inscrevendo, compartilhando, curtindo, dá o like para nós que é importante tá galera vamos tentar fazer um passo a passo é uma torque 19? essa é 19? torque 19 fazendo a retirada do filtro de ar filtro de ar, filtro de óleo né mano aí deixando escoar o óleo até o final né quando o óleo até o final já fecha o parafuso ali, parafuso 19 filtro já no local né desce e é isso aí tá aí gurizada, terminando o escoamento do óleo aí já vamos finalizar o serviço né vamos fechar tudo aqui para estar colocando óleo novo aí gurizada, então aqui está o filtro já no lugar filtro é rosqueado só com a mão né, só com a força da mão não precisa nem uma chave e aqui já estamos com a polca no lugar também aperta o aperto da mão mesmo, quando senti que essa ruela ela deu um estalo, um barulhinho ali já está no aperto certo na verdade é o seguinte né, nós estamos usando 4 litros de óleo desse óleo 5w30 sintético esse óleo FUX importado, óleo TOC né, estamos fazendo a substituição do óleo semisintético que é o original né estamos fazendo um upgrade vamos dizer assim do óleo e gurizada, não esquece nós né, se inscreve no canal, senta o dedo no joinha, compartilha o vídeo, ajuda nós aí, ajuda nós aí vamos fazer a força, vamos fazer a força, unidos venceremos é isso aí gurizada então tá aí galera, trampo finalizado aí, troca de óleo feita, aqui na topcar agora é só nessa aí, do rolê e mais uns 5, 6 mil quilômetros aí pra esmerilhar tá aí quem gostou do vídeo, pra quem ajudou pra quem não gostou também, peço pra vocês aí mais uma vez se inscrever no nosso canal, curtir compartilhar que é bem importante pra nós aí valeu galera, até a próxima tá aí óleo 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 Obrigado.